Terminou comigo e sabia que eu ia chorar Chorei que eu ia sofrer e me acabar E acabei, mas uma hora eu ia melhorar Melhorei É macha no mundo, eu tô rindo à toa Sabe a tuas amiga, pegou pegando tudo É macha no mundo, eu tô rindo à toa Sabe a tuas amiga, pegou pegando tudo É macha Dizem que essa mina me deixou Eu vendi minha Porsche, acabou, amor O dinheiro sumiu, a Tutiane me deixou Que eu vendi a meia horta, acabou, amor O dinheiro sumiu, a Tutiane me deixou Eu vendi minha Porsche, acabou, amor O dinheiro sumiu, a Tutiane me deixou Que eu vendi a meia horta, acabou, amor FIALOUS